Carros beleza? Aê Cris, dá um salve aí, ó. E aí galera? Tiagones. Ó. Vai Cris, mostra aí. Legal. Vocês viram agora o escape, ó. Eu enrolei os caras pra mostrar. Ah, é? O pessoal deve ter ficado puto. É, você botou título, escape, mas não mostrou o ronco. Eu mostrou o ronco. Agora, galera, ó com o intake, como é que tá pressurizando aqui. Vai Cris. Mano, sensacional. Muito legal, né? Molas, eipa, eipa. Eipa. Sensacional. Então é isso aí, ó. Agora também, né, Tiagão? Quer dar uma olhada lá? Eu abro aí. Abre aí, abre aí. É só levantar. Não tem trago não. É só levantar. Aí, ó. Mano, o Japa é um mestre. Ele fez aqui, ó, bom suporte. Mano. Eita, caralho. Que sensacional isso aqui. Sensacional. Aí, ó. Legal, né? Adesinha em Gustavo CJC. Gustavo CJC. Ah, menina, ó. Musiquei de fundo. Falta só o heat shield, né? Uhum, o defletor, né? O defletor, exatamente. Vai fazer, acho que, semana que vem, né? Isso. O defletorzinho de calor. E, cara, o Japa, ele fez um serviço sensacional. Acontece, ó. Joga uma luz aí, ó. Vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Como vocês sabem, a BMW tem um sensor, acho que é MAF ou MAF? Acho que é MAF, né? Porque é fluxo. Acho que é MAF, é. Acontece, pessoal. Se você ver em todos aí que você compra pronto, o que acontece? Ele tem que vir essa base chapeada pra, né? Fazer a inserção do sensor. O Japa fez tudo artesanal, cara. Ele fez tudo lá com solda. Abriu rosca, tudo certinho. Cara, sensacional. Trampo do japonês. O Japa, você tá de parabéns. O Japa, assiste o vídeo aí, mandar um salto pro Japa. É, o Japa sempre assiste o vídeo. Japa, você mais uma vez se superando, meu irmão. Você é foda, cara. Mas é isso aí, galera. Show. O carro tá muito legal. Você tinha mostrado já a altura e tal? Já, né? A altura não, eu não mostrei, né, que tava perto do elevador lá, ó. Pessoal, olha a altura desse carro aqui, tá sinistra. Deixa eu mostrar de perfil, assim, ó. Tá sinistra, tá linda. Ainda mais que esse aerofólio de fibra. É, é isso mesmo. E a fibra é de verdade isso aí, galera. Ó a altura dela. Molinha eibá. 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 Olha que coisa. Eu sempre falei eibéque, né? Agora eu falei eibá. Ó, dois dedinhos na frente, dois dedinhos atrás. Tá sensacional. Tá lindo, cara. De curva tá travadinha. Então, galera, acabamos de tomar um enquadrinho. É verdade. Tava aqui de boa, tomou um enquadrinho de boa. Deixa eu filmar você pra você contar agora. Então, a gente tava aqui sentado no carro, né? De boa, mostrando ali, vendo o intake da BMW. Tô ouvindo uma musiquinha. Tô ouvindo um, é blues, né? Blues. Tô ouvindo um blues. Aí, por isso a rodoviária chega ali pra abastecer o carro no frango e tal, tal. De boa. Aí, que aconteceu? Normal, né? Padrão. Não, o capô aberto da BMW, que a gente tava vendo o intake ali. Intake, de boa ali. Aí, o carro da polícia já veio chegando. Falei, caralho. Quer ver que os caras... Ou eles vão ver o carro, vai elogiar o carro, ou vai vir abordar a gente. E você tava com o Neon ligado, né? Eu tava com... Eu coloquei umas fitas de LED, galera. Depois eu vou mostrar pra você. Só pela zoeira, mano. Vai ser muito engraçado. Vocês vão acompanhar essa porra aí. Foi uns 20 reais mais bem gastos da minha vida. Eu comprei também. É. Você também comprou, né? Ou você vai comprar ainda. Eu vou comprar ainda. Aí foi isso. Agora... Mas é... É abordagem padrão. Os caras de boa, tal. É, tranquilo. Deu nada. É isso aí, ó. Deixa eu filmar aqui, ó. Esse meninão aqui, ó. Então, abordagem padrão. Tranquilo? Tem ninguém nada que o documento tá atrasado. Ninguém tá devendo. Ninguém tá devendo nada. Simples. O Cristiano perguntou se a gente... Falou, querido. Não é esse. Perguntou se a gente... Porque o carro tava quebrado, o capô tava aberto. Não, é. É, a gente não. A gente só gosta de olhar, né? É, então. Mas é, ué. Ah, mano. Foi isso aí. Foi isso aí. Um bom trabalho aí pra polícia. Sempre, né? Disposta aí também a ajudar a gente. Com certeza. Não, é... É muito legal, cara. É isso aí. Isso aí. Então, mais do que no direito deles, né? Não. Fazer o quê, né? Não, tá certo. É o que a gente falou, né? Tem que abordar mesmo, cara. É, imagina se o nosso carro tivesse roubado aí, né? Exatamente. Só que anda com a roda aí modificada. Uma dica. Anda com a nota fiscal da roda no carro, viu? Porque, às vezes, acontece. Rouba uma roda dessa lá, em São José, na cidade que é próxima. Isso acontece, viu? E os caras passam, ah, descrição, é tal roda. Manda uma foto. E o pessoal acha um carro com a mesma roda e não tiver nota fiscal. Meu amigo, dá um B.O. isso aí. Então, é bom você andar com a nota fiscal. Eu ando com a nota fiscal junto com o documento. Certinho, então. Tá tudo aí. Se o policial perguntar, tem nota fiscal. Inclusive, lá do Augusto, lá da CD. Ah, é? É melhor. Então, é isso aí, galera. De boas aqui. Caralho, tá rebaixado, né? É, então, não. Sensacional, cara. Mais baixo, sim. Mais baixo, é. Ah, não, é, com certeza. Mas só pra quem tem como padrão, né? É isso aí, galera. Só dando, então, um passeio aqui de boas. É isso aí, galera. É nóis. Valeu.